Salve rapaziada, estamos de volta aqui mais uma vez rapaziada, trazendo pra vocês essa versão aí do Windows, bem antiga aí, do tempo dessa caverna é o Windows XP, se você tem um PC aí do tempo dessa caverna essa é a versão pra você instalar aí no seu PC, ou você mesmo que prefere essa versão você conhece bem, uma coisa que eu recomendo, você vai ter que fazer bastante configuração nele aqui com relação a idioma e internet, né, mas a internet aqui tá funcionando mas tô trazendo essa versão aí, se você tava procurando, aqui no canal você encontrou, beleza? então aqui já tá aqui na sua mão, beleza? Já tá aqui com vocês então a gente vai em Task Manager, pra saber aqui os processos e se tratando de Windows XP, né, tem aqui ó, o uso da CPU é bem baixo, né, se tratando do uso do XP se você tem uma curiosidade, vou tirar sua curiosidade agora, né CPU 0, processos 22 pra mim aqui rapaziada, por uma questão de facilidade de acesso, eu prefiro o Windows 7, né mas se você dá muita preferência por essa versão aí só seguir esse conselho, você tem que fazer uma configuração nele, né com relação a idioma, né, porque... e tá bem, nesse vídeo a gente não vai poder, né, fazer, né só nos próximos vídeos aí a gente vai estar, talvez, se muitas pessoas pedirem, eu trago, tá então vamos aqui em Indo mais R e 1 em V então a gente vai ver agora, é... qual é a versão do Windows XP muito bacana, rebate até uma nostalgia, né lembra da época do MSN, é a época sofrida do MSN, hein essa época aqui, pra quem ainda morava nessa época, aí sofreu um pouquinho, ok a gente tinha que gastar dinheiro com um lan house aí, pra poder conversar, né com uma pessoa então, galera, aqui é a versão 5.2 a build é 3790 service pack 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 1 service pack 1 e é isso, galera então, isso aí é o Windows, galera tô testando uma máquina virtual agora, uma recomendação eu vou tirar aqui e vou aqui, galera mostrar pra vocês o número de série que você tem que resgatar vai ter que ser lá na build na build, não, na... no próprio... na própria pasta, tá, rapaziada aqui dentro da pasta, você observa uma coisa quando você for... você tem que extrair, tá bom é a recomendação extrair depois de vocês extrair, ó você vê que eu extraí aqui, tá depois de extrair, você tem que instalar, tá pra instalar é fácil, entendeu aí... deixa eu ver aqui onde é que eu encontro tá aqui, ó dentro dessa pasta não tá extraindo aqui, no caso, né aqui, ó nesse papelzinho aqui, ó aí você consegue resgatar aqui, ó tá vendo a licença, tá bom a chave que você vai precisar você antes de formatar a máquina você copia essa chave no papel e faz por escrito, galera por escrito pra poder você conseguir formatar e conseguir instalar a ISO fechou? então, rapaziada essa é a recomendação que eu passo pra vocês então, se vocês estavam precisando do Windows XP tá na mão de vocês aí falou um grande abraço e agradeço o carinho da audiência e valeu a sino e aí e aí e aí e aí